Acima dos nossos laços comerciais, eu não me canso de falar isso para todos os meus amigos, acima dos nossos laços comerciais, tenho cada um de vocês como meu amigo, aqui do coração, tá certo? Muito obrigado, a casa de vocês, em causa dos novos, está à disposição sempre. Felicidades a todos, muito obrigado, boa viagem e até breve, se Deus quiser. E aí, vigorou, gente!